Olá, sou Paulo Marcos. Na aula de hoje, você vai realizar juntos os meus 5 exercícios no sistema do treino. Exercícios para você fazer na sua casa. Como eles vão ser realizados? São 20 segundos de exercício e 20 segundos de intervalo de descanso. No final dos 2 exercícios, 1 minuto de recuperação entre uma série e duas. É importante você ter água perto de você se você estiver na sua casa. Diga em seu ventilador ou uma toalha para enxugar os seus corpos. Os exercícios que nós vamos fazer são esses. O primeiro exercício é o torreção de braço. O segundo exercício é o abdominal surta. O terceiro é o abanço alternado. O quarto é o chinelo e o quinto é o agachamento. Lembrando que essa é uma aula para aluno iniciante. Mas mesmo sendo iniciante, você deve procurar fazer o exercício da melhor maneira que você puder. É importante que você sempre faça o exercício da melhor forma que você puder. A maneira mais intensa que você puder. Sem perder qualidade do movimento. Tá legal? Então eu vou dar o início aqui. Vamos ter 30 segundos e vamos começar os exercícios. Tá legal? Vou fazer com você. Você vai me acompanhar. Prepara. Então o primeiro movimento é a flexão do braço. Você pode fazer a flexão, fazer a flexão do braço com o apoio do joelho. E essa seguinte forma. Você pode pôr o seu joelho e fazer a flexão do braço. Tá legal? Eu vou fazer a flexão do braço tradicional. Apoio na ponta do dedo. Entendeu? Vamos lá? Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Flexão de braços. Isso. Mantenha o abdômen. Ok? Bem, 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 bem. Vamos lá. Prende o olho primeiro. E a aula está só começando. 3, 2, 1. Interval. O próximo movimento é o abdominal subindo. O abdominal subindo é o abdominal mais conhecido. Importante você manter o alinhamento da sua cabeça e resta o valor com os tinetes subindo. O abdominal subindo. Legal? Olha para o pé. Quando subir, solta. 3, 3, 3, intervalo. Beleza? Vamos para o próximo movimento. O próximo movimento é o avanço. Você resiste na equilóide. Você vai dar um passo à frente. Força na perna que está na frente para voltar. Legal? 3, 2, 1. Vamos lá. O importante é o joelho não passar na perna do seu pé. Legal? Força. Força. Beleza? Faz o pequeno, a caixinha e o outro. 3, 2, 1. Legal? Vamos lá. Mantenha a postura para todos os dedos. Então, respira. 3, 2, 1. E aí, para o sentimento também, vamos agora para o agachamento. O agachamento é bem importante. Você não quer realizar esse movimento. O agachamento é bem importante. O agachamento tem uma direção diferente. Para trás e para baixo. Legal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. para te ajudar o movimento no suprantudo e fazer um agachamento muito profundo. Descendo até próximo da flexão do joelho de 90 graus, acho que vai estar muito legal, tá bom? Vamos lá. Agora a gente tem um minuto de distância para começar mais uma série. Então, durante esse tempo, vai alongada, alonga, flexiona o seu corpo lateralmente, flexiona o portuário, gira, 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 gira. É importante você entender que você precisa fazer um exercício físico sempre na postura certa. Postura, andando e firme, andando sempre para frente, como para trás e um pouco para baixo, para favorecer a correção da postura. Tá legal? Vamos lá. Flexão de braços. Flexão de braços. Desce. Adore. Absurrecimento dos dedos. Galo e firme, olhando para dentro. Solta o ar quando estiver subindo. Legal? Vamos lá. 3, 2, 1, abdômen não sufra. Desce. Vamos lá. Abdomen vir, contrai o abdômen. 3, 2, 1, intervalo. Próximo movimento, avançou a perna. Lembrando, você deve manter o seu joelho alinhado com a sua perna. Ok? Vamos lá. 3, 2, 1, abdômen sua perna. Força com a perna aqui, em volta. Força. Dá um passo ao lado. Força. Vamos lá. Vamos lá. Vamos em frente. 2, 1, intervalo. Vai. Próximo, vamos tentando continuar. Corrinha tradicional, né? Do treinamento. Ó, treinamento em peso postulado. 3, 2, 1, abdômen. Fala aí. 3, 2, 1, abdômen. 1, abdômen. 1, abdômen. 2, 1, abdômen. 2, 1, abdômen. Vamos lá, vamos em frente. Três, dois, um. Trabalhado. Vamos lá. Capricho. Isso. Vamos em frente, vamos de outro. Intervalo. Agora nós temos um minuto de intervalo. Vamos começar até hoje, na nossa terceira sequência. Flexiona o corpo da perpente. Alonga. Flexiona o paladro. Agora, puxa. Puxa o braço. Gira o corpo. Gira o corpo do bar. Vem o organismo de centro de erro. Bebe uma água. A hidratação é super importante. Você deve olhar sem sentir sede. Legal? Vamos começar a nossa terceira sequência. Flexão de braços. Flexão de braços. 3, 2, 1. Intervalo. Já é? Já vamos para o abdominal sobra. Lembrando sempre de olhar para cima. Vamos fazer esse movimento para a cabeça. Abdominal contraído. Solto lá. Quando estiver subindo. Vamos lá. Subindo. Vamos para o avanço alternado. Fazendo de lado sempre para você observar como é o movimento. Postura. Passo o lado na frente. Dois anos. Vamos lá. Força nessa perna para voltar. Passo o lado na frente. Força. Vamos lá. Intervalo. Vai lá. 20 segundos. Descansa. Relaxa um pouquinho. Girou com vontade. Vamos soltar um pouquinho a perna. Faça um movimento ao coletimelo. Vamos ficar fechado. Legal? 3. Não, isso. Coletimelo. Vamos lá. Vamos lá. Até a ventilação é constante. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha Migratura aí. Na na derecha, oichta. Lembra que o joelho não pode passar perto, vamos lá, agacha perto, vamos lá, vamos lá. Agora, um minutinho de descanso, leve mais um pouco de água, se tiver sono muito, enxuga, transforma a água para você se sentir um pouco mais confortável, beleza? Vamos lá, vamos ver para esse minutinho, vamos dar uma rodada, outra água. Vamos lá, mexer o corpo para trás, relaxa, solta o corpo para a perna, mesa opusca, braço. Gira o tronco, lateral, sempre fazendo um movimento suave, importante. Vamos lá, tensão de braços. 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 Apesar a很ível da coiteta durante o tempo. Tensão de braço. Tensão de braços. Você já vai fazer sua parte. Tensão dum portão. Inscreva. Tensão 30. Três, dois, um, intervalo. Vamos lá, o curso do exercício dessa sequência. Coloca a sua perna. Vamos fazer desse lado agora. Lembra, força na perna da frente, tá legal? Vamos lá, interna. Força. Quatro, desculpa. Faça. Lembra, força na perna da frente, para botar a força. Beleza? Próximo movimento. Dois chinelos, vamos caprichar, tá legal? Solta um pouquinho a perna. De novo. Vamos lá. Três, dois, um. Colite de novo. Três, dois, um. E na perna. Três, dois, um. Três, dois, três. Beleza, muito bom? Muito legal. Parou, deixa o agachamento. O agachamento. Mão a esse movimento. É esse, pode dar um vantagem, o agachamento. Legal? O lado. Agachamento Muito bem Tudo bem, né? Espero que vocês tenham gostado Três, talvez Um, volta na calma Tudo bem, né? Terminamos a nossa aula Dessa semana Durante essa semana Você faça essa aula em dias alternados Você pode fazer Segunda, quarta, sexta E essa aqui, sábado Você pode alternar essa aula Com um dia de caminhada Tá legal? É muito legal, é muito importante Que você faça essa aula No outro dia, você alterne Com outra atividade Para diversificar o treinamento E sempre repetir a mesma coisa Pode levar a algum sangue devido à monotonia Isso é muito ruim É muito prejudicial Para quem está praticando exercício físico Você precisa diversificar o seu treinamento Alguma forma até de se sentir mais estimulado Mas estimulado a prática do exercício físico Tá legal? Essa aula vai para essa semana Semana que vem Na segunda-feira Você tem aqui também No Facebook A sua disposição Mais uma aula Visita meus sites Ou no marcoscarsonal.com.br Ou www.baibai.com.br E o meu canal no YouTube Lá você vai encontrar Posts, dicas e vídeos Muito interessantes Sobre exercício físico E saúde Tá legal? Foi um prazer Um grande abraço Uma boa semana de trabalho E tenha um beijo Saúde, sucesso e paz Abraço Abraço